Olá, rapidinho a parte chatinha antes, já deixa eu passar para o vídeo. Como disclaimer, para a galera prestar atenção, as opiniões que são exibidas aqui em todos os vídeos do canal refletem pura e simplesmente a minha opinião pessoal e a forma como eu invisto não são de qualquer forma, modo em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo. Olá, Cassiano Bittencourt, televisão estrategista, hoje para fazer a análise da Guararapes. Então a empresa, a dona da Rachuelo, tem uma operação forte, cada vez mais importante da Midway como financeira. Hoje em dia é uma fintech, já considerada uma instituição financeira. A gente vê nesse trimestre uma volta de grande parte da operação à normalidade. Isso é super positivo. O único pedaço ainda mais afetado é a parte da operação financeira justamente da Midway. Isso por uma escolha da empresa de agir de forma mais conservadora, com uma redução de carteira nesse período de Covid, segundo, terceiro trimestre de 2020. E justamente um foco maior em cobrança, evitando que a conta pudesse vir a degringolar com falta de pagamento, inadimplência de cliente, aumento descoordenado da carteira com crédito cedido a pessoas que não deveriam. Então eu acho que é uma ótima decisão tomada, mas acaba afetando o resultado financeiro da operação de forma negativa. Então a gente tem uma queda considerável da participação dessa parte do resultado no EBITDA, como a gente pode ver na tela. Nada que eu veja como preocupante, mas é algo que a gente tem que justamente ter o entendimento do que está acontecendo. Vale lembrar que a gente está se dirigindo agora a um segundo mergulho. Então a gente tem o início de restrição de operação e lockdown por causa da continuidade da pandemia, inclusive o aumento agora da pandemia. É negativo, mas não preocupa isso porque a operação está muito mais preparada. Com o online, Omni Channel e justamente a Meadway ali partindo de uma carteira com aprendizado e muito mais enxuta, nesse momento a gente tem 40% das operações abertas com alguma restrição. Em todos os casos que são possíveis, a gente tem as operações que estão fechadas, que não podem ser abertas ao público, sendo utilizadas ali como hub de distribuição para os canais de Omni. Então é algo que a gente vê de diferente da reação que a gente teve naquele primeiro momento, onde a galera foi pega justamente despreparada e não tinha muito, não sabia muito como reagir. Outro momento agora, vai ser um aperto? Com certeza vai ser um aperto, não como o que a gente viveu nesse segundo trimestre, terceiro trimestre de 2020. O ponto cerne que eu vejo aqui é justamente a mudança rápida e evolução da operação, através do que? Desenvolvimento do Omni Channel, do online, do canal online e da Fintech, que deixou de ser aquela operação financeira e passou de fato a ser uma instituição financeira Fintech. Os motores, esses aí são justamente os motores que vão garantir o retorno mais agressivo à medida que a gente tem uma normalização das operações no país, com vacinação e por aí vai, por mais que seja paulatino e demorado, ainda assim vai garantir um retorno mais agressivo. A gente já viu, inclusive por esse resultado aqui, que de fato, uma vez aliviando um pouco, a gente já tem um retorno mais agressivo à operação normal. Na tela aí, para quem quiser pausar o ecossistema, que eles estão tendo essa visão mais ampla, todos os desenhinhos que estão presentes aqui, estão presentes também na apresentação do quarto trimestre de 2020, para quem quiser ampliar, ver mais de perto, ver com mais calma, aqui é só para ter uma noção e aí a gente vê basicamente o conjunto das atitudes, que é mais importante do que o ponto a ponto de cada coisinha. Quem quiser também deve ter logo, logo a teleconferência no canal, que lá ele entra um pouco mais em cada ponto, mas assim, muito superficialmente, porque justamente o mais importante é o conjunto das atitudes não pontual de cada uma dessas coisinhas, mas sim o aglomerado delas todas agindo ali em consonância. A gente vê também a evolução da implementação da Riachuela aí com uma linha do tempo bonitinha, mostrando ali o grande efeito que teve 2020 em cima da correria que teve para implementar coisas que estavam faltando na operação online, e na sequência a implementação da Midway, que é justamente também o caminho dela para virar fintech, a adição de novos produtos e toda a linhazinha do tempo aí, para a gente justamente ter um entendimento melhor de para onde ela veio e para onde ela está indo e quão rápido, quão forte foi essa evolução no ano de 2020, justamente pressionado por causa do Covid. Esse movimento acaba dando continuidade à evolução da operação, então a gente vê aqui demonstrado pela evolução da relevância da omnicanalidade dos canais de omnichannel na receita líquida, que acaba representando ali 10,3% da receita líquida anual, isso em grande parte afetado tanto pela falta de maturidade desses canais, quanto pela queda agressiva da receita líquida em loja, com fechamento e por aí vai, e 5,7% no quarto trimestre de 2020, onde a gente já tinha, como vocês podem ver aí, 100% das lojas abertas, mesmo que com horários de restrição, a gente já tem ali começando a marcar um pedaço considerável da receita líquida pelo omnichannel, isso daí mesmo com o crescimento ali do EBIT, contribuído, por exemplo, de 11% e alguma coisa, então é bem positivo, a gente deve ver a melhoria contínua com a implementação de novas medidas desse omnichannel, do online, da Midway, e a maturação dessas medidas já existentes, além disso, dados da Midway também são encorajadores, a gente vê aí que ele nasce, a Fintech ali da, eu estou chamando de Fintech, mas vocês chamem como quiserem, a Fintech, a instituição financeira da Guararapes, nasce ali como sétima das 10 maiores instituições financeiras do país, então isso daí deveria contar para alguma coisa, dado que a galera estava comemorando e estourando o preço do Banco Inter, a cada milhão de cliente novo que eles faziam, a gente está com 10 e alguma coisa, quase 11, então deveria ser considerado isso, do diligence das contas, só para a gente ter uma noção, a receita líquida de mercadorias e same store sales estáveis aí no período, então a gente vê que de fato teve uma volta à normalidade, a queda de 19,5% e 19,8%, respectivamente, quando eu falo o ano de 2020 versus o ano de 2019, o resultado da operação financeira em forte queda, e isso daí justamente confirmando aquela explicação anterior que a gente teve, da redução da carteira e por aí vai, a operação agora deve buscar justamente uma retomada do crescimento da carteira paulatinamente ainda mais devagar, uma vez que a gente ainda tem um momento de muita pressão, isso acaba tendo um reflexo disso sentido no EBITDA, que tem uma queda no período de 15,7%, 70,3% no ano, um ano muito desafiador, obviamente pontual e não estrutural, então não chega a preocupar, provavelmente foi algo que aconteceu, a gente deve ter mais um efeito de aperto agora, mas a empresa está bem preparada para isso, a volta ao lucro líquido no trimestre é algo animador, que acaba recuperando grande parte do prejuízo que ela levou durante o ano, então a gente vê ali que o prejuízo fica bem menor do que estava se a gente tivesse acumulado de 12 meses do período passado. Vale apontar a capacidade de gestão, mesmo com a situação mais tensa, a gente vê o quê? Nível de perda da operação financeira consideravelmente controlada, inclusive com queda no que tange o cartão de crédito Riachuelo, as despesas operacionais normalizadas, quando eu falo como proporção da receita líquida no trimestre, então a empresa conseguiu voltar a níveis próximos do que a gente tinha nos anos anteriores, super positivo, ciclo financeiro com uma melhoria forte, e aí fica muito mais visível nesse período, pelo forte aumento na capacidade dela de se financiar com fornecedores, a alavancagem continua alta, mas o índice é invalidado, por quê? Porque a gente teve um EBITDA afetado por esse efeito exógeno negativo de curto prazo, de forma muito agressiva, de modo que quando eu falo sobre dívida líquida sobre EBITDA, a base fica muito afetada por um efeito pontual, que não deveria pelo menos ser recorrente a de eterno, não estrutural, então não preocupa, o caixa de 3,38 bilhões, dá tranquilidade com relação à solvência de curto prazo, novamente ajudado pela forte geração de caixa operacional, como a gente pode ver na tela, no período passado muito ajudado pela redução da necessidade de capital de giro, aqui não, aqui por FFO, mesmo por Funds from Operations, então de fato uma geração de caixa da operação mesmo, uma volta aí à normalidade. O CAPEX, Capital Expanded, o investimento de 2020 claramente focado em TI, como a gente tem acompanhado e esperado trimestre a trimestre, casado com a visão estratégica da operação, finalizando, a gente vê uma operação que está estabilizada no momento, a gente tem sim mais um período forte de pressão pela frente, o crescimento ali agressivo no online, no Omnichannel e na Midway, deixa uma operação mais preparada para esse momento, o longo prazo eu vejo como muito positivo, especialmente num cenário pós-Covid, de terra arrasada, com normalização das operações, o preço descontado ajuda a incentivar esse investimento. A minha posição, eita, a minha posição está aqui do lado, eu tenho posições mais baixas ali, em preço mais baixo para cliente, que consegui pegar durante justamente esse derretimento agora, eu gosto do ativo para longo prazo, não tenho planos de me desfazer do ativo tão cedo, acho que tem um espaço considerável para crescimento e recuperação do preço, e dependendo da maturação das teses de outros investimentos, eu vou justamente usar aquele capital de realização de lucro para poder fazer preço médio aqui, como a gente tem uma turbulência pela frente de novos períodos de fechamento, redução de operação, trava de operação ali, eu não tenho pressa para realocar esse capital, porque a gente deve ter um período aí, onde o preço de fato deve sofrer, e ser abalado aí por algum tempo, então novamente, aconselho aquele trade da ponta mais baixa, que a gente tem feito em várias operações, como é o caso de Burger King, recentemente agora, como colocado no canal com a Mills, mas eu vou sim aproveitar eventualmente para fazer preço médio para baixo aqui, dado que eu estou ali na faixa dos R$18,00, dúvida? Eu estou sempre no Instagram, eu vou investir com sim, só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá para tirar dúvida, e vale lembrar que quem aprende a pensar boa, supera com um mero detalhe, um grande abraço a todo mundo, e até a próxima análise.